MÚSICA MÚSICA Ai, ai, queria jogar de coisa, mas eu não tenho coisa pra comprar coisa. Do quê? Múdula sangrenta agora, que eu sou sangu... Eu acho que eu vou de coisa, gente, acho que eu vou de pai, que eles... MÚSICA 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 Hum, tá todo mundo lá, deu ruim O Freitas Não, o Freitas não vai Ué, mas o Zed é medo, calma aí Tá, mas eu falei Eu pedi ajuda Nossa vida, Miga estoura Miga puxa Não consegue puxar Gente, mas tem um menino aqui Ninguém Miga, mais um pouquinho Miga, mais um tapa Vai, 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 vai Ela achou? Não vai ser Sem visão, filho Não, ele tá aqui ainda Eu vou fazer um base, tá? Vem pra debaixo da torrega sua Vem Que idade da vida Ai, não Garota, respeita a minha história Ai, que susto Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá indo louca Para ele Muito louca, louca Vai sair, Miga? Ajuda, Bimo Bimo, Bimo, Bimo Desculpa Pega, 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 pega Pega essas cachorras Ai, eu tomei a última Mas eu tinha acertado Tudo Tudo Não tinha um menino ali O Zed, o Zed, o Zed Sai mais, Azade, paca mais Vem mais, Azade Vem mais Vem mais Dá pouco Pega, 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 pega Cara, na sua sombra, pô Mais! Eu vou! Ui, eu vou botar aqui, eu vou botar. Ué, então vem. A Mega tem muita gente. A Mega tem muita gente. A Mega tem muita gente. Eu vou botar aqui, Bim. Ai, louca! Muito louca! Muito louca! Não, não. 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 Não, cansa o cara. Ui! Puxa essa aqui! Ai, não conseguiu. Ah, que delícia! Ui! A fuga vem batendo! Não vai. Não vai matar a base, não. Não vai matar a base, não. Ah, foi ok, né? Cachete... A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA A TIA Legenda por Sônia Ruberti